Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, que se recebe, é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo, que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.